E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo o segundo vídeo de Pokémon Red, detonado de Pokémon Red. E... por que que o último vídeo foi muito curto, né? Vou explicar por causa que eu tentei batalhar com o Gary aqui. É, se vocês forem pra esquerda da cidade de Viridin, vocês vão achar o Gary. O Rudinei. Hey Cross, você está indo pra Liga Pokémon? Esqueça, você provavelmente não tem nenhuma insígnia. Os guardas não vão deixar você passar. Mas de qualquer forma, se o Pokémon ficou mais forte, aí você vai poder batalhar com ele. Não é obrigatório, mas eu quis fazer isso justamente pra mostrar no detonado, né? Não é uma batalha difícil, mas você tem que upar um pouco seu Pokémon inicial, principalmente se você só tiver um. Que no meu caso, o Bill. Aí eu dei uma upadinha dele pro nível 12. Aí fica mais fácil. Se você tiver um Bobassaro, eu te recomendo usar Elite Seed nos dois Pokémons. Porque aí vai ficar sugando energia a cada turno. O que não é super, mas é bom. E por que que o outro vídeo ficou muito curto? No outro vídeo eu tentei batalhar com o Rudinei aqui, na rota 22, 22 se eu não me engano, acho que é. E eu não consegui, porque eu tava no nível muito baixo. Eu tava no nível 9, eu acho. Aí acabou dando merda, eu tive que cortar e tirar do vídeo. Mas, nesse vídeo, eu vou poder mostrar pra vocês. Vai só no Teiko, só no Teiko, Teiko, Teiko. Se quiser usar um Lear aí também pra diminuir a... O ataque do seu adversário, né? Eu acho que é isso que Lear faz, eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, me desculpem. Grow também, você pode usar Grow. Como eu usei aí. Às vezes, quando eu tô jogando Pokémon, eu faço uma estratégia simples. Que quando o meu adversário usa um ataque que não dá dano, que só dá efeito. Como o Grow, o Lear, o Tail Whip, o Steam Shot, vários outros. Eu uso um também, né? Porque eu não vou tá perdendo vida naquele turno. O negócio é o meu adversário usar Scratch e eu usar Grow. Eu vou acabar perdendo um turno pra atacar. Porque eu levei dano e não dei dano. Mas aí o P.G. tinha me dado muito send de ataque e diminui minha... Minha... Precisão. Aí eu tava errando quase todos os hits. Cuidado com o P.G. do Gary, do seu rival. Ele pode ficar dando send de ataque em você e pode diminuir muito sua precisão. Mas só você dar uma pada no seu Pokémon que você não vai ter problema. Agora vai. Você também tem que tomar cuidado um pouco pro... Pro segundo Pokémon do seu rival. Que no caso é o Principão, né? Por exemplo. No meu caso é o Charmander. Você tem que tomar cuidado com ele porque talvez ele já tenha aprendido um ataque do tipo dele. Que é super efetivo contra o seu. Mas no meu caso o Charmander não deu nenhuma vez o Ember. Eu vi que a Liga Pokémon tem muitos treinadores fortes. Eu tenho que descobrir como passar eles. Você devia parar... Dauling. Eu acho que é dando bobeira e se mexer logo, né? Uma coisa assim. Não tem nada de especial na Rota 22. Que é essa que eu tô. Só uns matinhos aí com pokémons um pouquinho mais fortes pra você treinar. Se você quiser. Dá pra treinar na Rota de cima também. E agora eu vou seguir pra... Ah. Só recuperar a vida do meu... Boa só. E agora nós seguimos pra cima. Só mudei a velocidade do texto pra poder treinar em fast, rápido. Pra poder passar mais rápido, né? A gente segue pra cima que vai ser a nossa nova Rota. E esse vovô aqui... Blá 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 blá. Não tem nada importante não. Esse vovô... Esse velhinho aí... Ah, eu tomei meu café e agora eu me sinto bem. Claro que você pode passar. Você tá com pressa? Aí você fala não. Ah, eu vejo que você tá usando uma Pokédex. Então quando você captura um pokémon, a Pokédex automaticamente é atualizado. O que? Você não sabe como capturar pokémon? Eu vou te mostrar então. Claro que eu sei capturar pokémon. Mas... É isso aí. O velho te mostra como captura pokémons. Mas antes... É... O velho ficava deitado no chão. Não te deixava passar. Por causa que ele precisava de tomar café. O bicho tava morrendo ali porque ele tava precisando de café, sabe? E... E... Pra... O... 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 Vou sair do caminho. Você tem que entregar o Oak's Passel pro... Pro cara lá do pokémon Marte. E... É... Pegar o Oak's Passel do pokémon Marte. E devolver pro... Professor Oak. Essa aí é a rota 2. Nada de... Complicado. Só ir seguindo. Até você chegar nessa casinha que é... Uma passagem que te leva para a floresta de Viridian. Viridian Forest. Nessa floresta tem uma dica que você pode... Tomar. Nos pokémon selvagens tem 5% de chance de aparecer um Pikachu. Então se você... Se você tiver... Ahn... É bom pegar um Pikachu pro segundo ginásio que é tipo água. Se você tiver escolhido o Charmander ou o Skordor. Principalmente o Charmander porque você vai se fuder muito bonito. Naquele ginásio. Se você não tiver outro pokémon. Porque como todo mundo sabe, Pikmos elétricos são efetivos contra Pikmos de água. Você pode tentar achar um Pikachu e é raro. Eu já consegui achar um. Mas nesse caso aqui eu não preciso. Talvez eu pegue fora do vídeo. Nessa floresta tem pokémons mais fortes ainda. E tem vários treinadores que são Bug Catchers. Que eles usam pokémons tipo inseto. É um ótimo lugar para você treinar o seu Charmander. Porque... É... Pokémons tipo fogo são super efetivos contra Bug. Tipo inseto. E tipo grama também. Tem vários pokémons tipo inseto e grama. Pode ter capturado algum... Caterpie. Ou... Um... O Idul se você quiser evoluir para um... Um... Bidrill depois. E o Caterpie se você quiser evoluir para Butterfree. Óbvio. Se for isso também não tem nada de complicado. É só você ir seguindo os caminhos. Que uma hora você chega no final. E é cheio de Bug Catchers. Ah, vocês podem ter visto aí que eu aprendi um novo ataque. Vine Whip. Que ele é um ataque de grama que dá bastante dano. Acho que é 40 ou... 30. Isso não mostra no pokémon Red, né? Mas no pokémon Ruby. Que é o da terceira geração mostra. Ah, e por isso que eu sei. Nada de simples nessa floresta, não. Ah, uma curiosidade é que o... O Sprite do Kakuna no pokémon Red. E no... E no Blue. Não. No Red e no Green. É... O Sprite do Kakuna tem esses dois braços para frente. Que parecem braços, né? E em nenhum outro jogo ele tem esses braços no Sprite. Então é só uma curiosidade aí. Pra vocês verem. Que é exclusivo do pokémon Red e Green. Green, lembrando, foi lançado só no Japão. E o Red foi lançado no Japão e... Na América. Mas há honrax. De versões do Green traduzidas. Se você quiser ver. Os Spites são bem... Bem ancestrais. Podemos dizer. O design dos pokémons era bem diferente. Do que é hoje. Opaio pro nível 13. Bom, é sempre bom upar. Roubei uma graninha do cara. Tem alguns itens espalhados na floresta também. Eu não sei se tem itens escondidos. Falar a verdade, eu nem sei se tem itens escondidos nesse jogo. Nunca saí procurando, não. Mas e quando você achar esses dois caminhos de grama assim. Que é uma curva. Você pode perceber que você já está chegando no final. Esses dois não. Tem vários curvas. Zig-zag. Nessa batalha selvagem que aconteceu agora. Eu pei pro nível 14. Só pra avisar a vocês. Que eu vou cortar, né. Espera aí. Qual é a pressa? Eu não quero lutar com você, mano. Todos os bugcatches só lançam o Caterpie e o Eidl. E suas evoluções também, né. Eu não vi algum lançando o Metapod. Mas Kakuna, sim. Se tiver um Charmander, mete ember. Nos pokémons você vai se dar muito bem. Se você tiver um Escorto, você pode se dar mal também nessa floresta. Mas eu não sei se tem pokémons tipo grama realmente. Eu acho que é só inseto. E eu acho... Eu não tenho certeza, mas eu acho que inseto não é efetivo contra água. Dá dano normal mesmo. E passando por esse último corredor. Nós chegamos a... Cidade de... Cidade de... Não, ainda tem um pouquinho de derrota 2. Bom pessoal, eu cortei aí o vídeo porque... Ah, ah é. Nós acabamos de chegar na cidade de Pilter. Pilter. Que tem o nosso primeiro ginásio. Um ginásio tipo pedra do Brock. E eu cortei o vídeo porque... Eu queria testar primeiro se eu conseguia matar o... Se eu conseguia vencer o ginásio, né. Para aí, criança. Você está há muitos anos para enfrentar o Brock. Com certeza, cara. Você tem que dar 4 passos pra frente. E a música de novo. Parou de funcionar. O Hipercam parou de gravar a porra da música. Mas, fazer o que, né. Se tiver uma sugestão para me dar de outro... Outro gravador melhor. Mas, ok. Tudo bem. Esse primeiro carinha tem Diglett. Que ele é tipo ground. E pedra. Eu acho que ele é ground, né. E o Sand Shook eu tenho certeza que é ground. Mas é só... Se você pegou o Squirtle ou o... O Bussaur. É só você ficar usando o ataque do seu tipo. Você vai... Você passa direto, cara. Vocês podem ver que eu matei o Sand Shook com um Hit. Já vai no Whip. E se for o Squirtle, eu acho que você tem Water Gun. Se eu não me engano. E já estamos no Brock. Eu sou o Brock. Eu sou o líder do ginásio de Pilter. Eu acredito na... Pedra Dura. Hum... Em determinação. Na defesa da Pedra Dura. É... É por isso que meus Pokémon são todos tipo pedra. Você ainda quer me desafiar? Tudo bem, então. Me mostre o seu melhor. Vou te mostrar o melhor, cara. E o Brock primeiro manda o Geodude. Nível 12. Nada complicado. Você tem que tomar cuidado que se você for... Se você tiver a escolha de Charmander. É... O Geodude... Ele tem uma defesa muito alta. Então talvez isso demore um pouco pra matar ele. Ainda mais que ele usa a Defense Curl. Que aumenta a defesa dele. Aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Mas no meu caso, uma Vine Whip e... Morte. Super efetivo. E um Onix. Nível 14 ele tem um Onix. Tem que tomar cuidado com o Onix. Que se você não for nível mais alto que ele. Ou igual, ele pode... Ele tem uns ataques bem... Bem... Fortes. Ele tem... É... Aí eu pego nível 16, né. Ganhei do Brock. É... Como a prova da sua vitória. Tome a Boulder Badge. Que é... Insígnia da... Do Sinais de Pedra. Essa é uma... Oficial... Insígnia do Pokémon League. É... Com essa insígnia, seus Pokémon vão ficar mais poderosos. E o HM Flash pode ser usado qualquer hora. Os HMs, pra quem não sabe, são meio que... Ataques especiais. Você pode usar fora de batalha. E nessa hora o Bill evoluiu para... Ivysaur. Já evoluímos no segundo vídeo. Bom, bom. Muito bom. Acho justo. Espere. Leve isso com você. E ele dá o TM34 pra gente. Um TM que contém uma técnica que pode ser... Ensinada... Para Pokémons. Temes... São bons... Então quando você pode usar um para... Ah, não, 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 desculpa. Temes você só pode usar uma vez em cada Pokémon. Se você usar um TM pra ensinar... Pra um Pokémon, você não pode usar ele de novo, esse TM, ele vai sumir. E é isso aí. Esse TM que ele nos dá é Bide. Que o ataque se faz meio que... Começa a concentrar a energia e... Quando você leva dano, né? Quando ele começa a concentrar a energia, aí o dano que o Pokémon leva, ele solta em dobro depois no outro turno. Bom, pessoal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do detonado de Pokémon Red. Continuem acompanhando a série que tá muito legal. E vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!